Como dito andiante, os códigos convolucionais, apesar de, em teoria, processarem continuamente o bitstream de entrada, nós acabamos tendo que truncar para poder fazer uma decodificação parcial. Então, esse truncamento periódico, ele é um conceito que a gente vai detalhar agora, e a gente, em função disso, acaba ficando com uma taxa de codificação distinta, já que nós temos que inserir bits extras para, muitas vezes, levar esses códigos para o estado 00 que a gente mencionou no exemplo anterior. Então, essa taxa efetiva, ela é a taxa real que mede quantos bits de informação foram repassados pelo número de bits codificados. Então, vamos só garantir aqui o entendimento desse conceito, desse truncamento periódico, que acaba impondo uma estrutura de bloco, uma blocagem para esse código convolucional. Então, normalmente, tipicamente, já que é possível fazer engenhosas articulações para fugir, às vezes, disso, mas, tipicamente, a gente inicializa a memória do codificador de tal maneira que todos os bits sejam zero. Na hora que a gente vai codificar o primeiro bit, eu sei, então, que o sistema está relaxado, ou seja, a memória dele é toda zero. E depois de terminar uma codificação desse número de bits, que é aquele que é escolhido para ser o pacote de bits, para que a gente não chame de bloco, para fazer a distinção com o código de bloco. Mas, uma vez chegado nesse número de bits que eu transmito, eu vou fazer, então, essa memória ir para zero de novo, certo? Depois que eu mando esse último bit de informação. Para isso, para eu poder ficar levando a memória para zero, eu vou ter que inserir uma cauda, ou seja, eu vou ter que usar como um sufixo, após os meus dados, uma cauda de K-1, já que eu tenho que zerar os K-1 bits de memória. Só lembre-se, o K maiúsculo é o número de bits total que, digamos, influencia uma saída de um código convolucional. E como ele leva, na nossa definição aqui, em conta a entrada, no momento atual, significa que K-1 bits são de memória. Então, se eu quero zerar todos eles, eu tenho, em posição natural, da coisa, que mandar K-1 zeros. Então, vamos ver. Aqui eu tenho a taxa, eu tenho que inserir K-1 zeros, para que, uma vez que o codificador trabalhe, eu garanta que, depois de inserir os dados, eu levei a memória desse codificador para zero de novo, e eu posso mandar de novo um pacotinho de dados mais cauda, e aí eu levo de novo um pacotinho de dados mais cauda, sempre garantindo que o codificador está reiniciando em zero. E isso, essa informação também pode ser usada, ou é usada, no decodificador, porque daí ele sabe que ele vai iniciar no estado zero, está certo? Então, vejo que, na hora que eu vou compor os meus bits codificados, eu não vou usar aquela taxa, que é o K dividido por N, porque aqui ela estaria levando em conta só os meus K bits de informação, mas eu tenho que levar em conta também essa cauda. E aqui, quando eu coloquei K bits de informação, K minúsculo, não é uma boa denominação, porque aqui esses dados são vários vetores de K minúsculo bits. Então, a gente vai ver aqui, agora, na hora de contabilizar essa taxa de código efetiva, que ela leva em conta os bits na cauda, que são L, o número de bits de dados que eu estou mandando. Então, notem só, vamos só rever. A nossa assumption normal é que tem K minúsculo igual a 1 bit, certo? De informação, mas aqui nesse pacotinho de dados, eu estou mandando L deles, correto? Então, esse L vai aparecer como um fator aqui. Pois bem, agora a gente vai calcular a taxa efetiva, e a gente vai notar aqui, em função de nós termos inserido essa redundância, ou esses bits extras aqui da cauda, ela acaba sendo menor, essa taxa aqui de codificação, ela é menor que a taxa que a gente calcula quando faz a divisão do K minúsculo pelo N minúsculo. Porque, justamente, a gente não vai, se não houvesse essa cauda, ver se vocês concordam, seria L vezes K, dividido por L vezes N, aqui na saída, e aí eu cancelaria o L e ficaria, então, o K dividido por N, que é a maneira que a gente calcula a taxa em código de bloco. Mas, agora, a nossa taxa efetiva tem que levar em conta os nossos amigos, que são os bits da cauda. Então, não se esquecendo que o K é igual a 1, por isso que ele não está explícito aqui, a gente vai poder dizer o seguinte, a cauda, ela tem K-1 bits, ou seja, a gente vai mandar para o codificador, que na entrada dele, a gente vai mandar os L bits, mais o K-1 bits. Ora, é como, então, agora, a gente usando a mesma taxa que a gente usava anteriormente de K minúsculo dividido por N, ou seja, para esse número de bits, ele vai multiplicar por N, certo? Já que é isso que ele faz. O codificador nem sabe se os bits que eu estou dando como entrada são de dados, de informação, ou de cauda. e ele simplesmente faz o trabalho dele, por exemplo, se ele é um codificador de taxa 1 dividido por 2, taxa 1,5, para cada bit saem 2. Então, na hora que eu coloco L mais K-1 bits na entrada dele, seria 2 vezes L mais K-1, correto? Então, isso é que dá o indicativo aqui da minha taxa efetiva, porque na hora de calcular, o numerador tem que ser apenas os bits de informação, então, eu não estou incluindo nele os bits da cauda, certo? Então, fica L apenas, que são os meus bits de informação. Mas aqui, agora, no denominador, eu incluo os bits da cauda, e aí, então, esses K-1 acabam fazendo com que esse denominador seja maior do que aquele que é usado para essa taxa RC, por isso, a taxa efetiva fica menor. Na prática, se esses números são razoavelmente grandes, elas são próximas, a taxa efetiva da taxa de código.